Música Clique Noite, hoje aqui no Cipan é para a festa dos planificadores a posse da nova diretoria, eleição dos presidentes, Toninho pelo Cipan, Manuel pelo Aipan, sindicato e associação dos planificadores. E é bacana porque você mexe com todo o segmento e as parcerias que ajudam a desenvolver a economia dessa área, o segmento de planificação. Paulo Serena com a gente, gerente regional do SEBRE, grande ABC, meu querido Paulo, obrigado pela entrevista. Saudades, Almeida, como é que você está? Estamos tudo bem, graças a Deus. Estão trabalhando muito? Bastante, graças a Deus. Isso é bom porque precisamos mexer, né? Precisamos fazer acontecer. Precisamos mexer e aí os empresários estão mais animados, perspectiva também com relação à recuperação da economia mudou, estão mais felizes com isso, demandam mais a gente e é um bom sinal, sinal que está aquecendo de novo a economia da ABC. Legal. Essa parceria aqui com o Cipan e Panc, que tipo de ações e práticas que vocês fazem? Nós fazemos palestras, oficinas, seminários, cursos que transferem conhecimento sobre gestão para os empresários. Esse ano de 2019, que terminou recentemente, falamos bastante sobre visual merchandising, sobre uso de mídia social. Em 2020, nós estamos conversando ainda para ver qual a programação que vai ser, mas a presença forte é para tornar as padarias mais competitivas no que tange a conhecimento em gestão. A parte técnica, o cuidado, o pão bem feito, como produzir a confeitaria muito bem feita, o Senai faz também com excelência e também em gestão o Senai faz muito bem. Mesmo porque hoje em dia a gente fala para todo mundo, padaria não é só vender pão mais, pão e leite, é o contrário. Eu, por exemplo, vou em padaria quase todo dia e não compro pão. Eu vou almoçar, jantar, comer um lanche, muita reunião com café, sorvete, pão não. Então o pão ficou secundário para muita gente. Ele ainda continua sendo o principal produto de lembrança. Se você não tiver um bom pão, com massas diferentes, com variedade diferente, você não atrai o cliente. Mas a padaria é um centro de serviço muito grande e é um polo gastronômico ali na região. Então quem não tiver essa ideia, toda essa diversificação, fica pelo caminho. Por mais popular que seja o bairro onde você esteja. É isso, Sebrae. Fala um pouquinho das ações de Sebrae como um todo. Conta para a gente algumas práticas de vocês em 2019, que vai avançar em 2020, que vocês têm feito aqui na região. O Empreenda Rápido é um programa que vem junto com o governo do estado, que visa fortalecer o microempreendedor individual. Isso cresceu em média 27% aqui no ABC em 2019, dando acesso a crédito, dando acesso a plataforma de serviço de mercado também, para que eles possam se tornar competitivo e crescer. É um programa forte que o Sebrae traz. Do ponto de vista de ações integradas, nós temos em Santo André a ação em Paranapiacaba, Ribeirão Pires estão fechando ali com o Kiko, também algumas ações ali com o polo gastronômico, o boulevard gastronômico que eles têm. São Bernardo do Campo tentando trabalhar a pós-bal, o certezanato. Quem sabe poder ajudar ali a Rota do Franco Impulento, é uma demanda que o prefeito Orlando Morano nos fez para a gente, através do Walter Moura, que trabalha ali como Secretaria de Desenvolvimento. São Caetano tem a ideia de polo de APL, de saúde. Também estamos trabalhando na questão da tecnologia, enfim, próximos de várias ações, onde tem representação, tem micro e pequena empresa, o Sebrae está por ali procurando apoiar. Muito bom. Traz o Toninho aqui para a gente, só para encerrar, quero terminar com o Toninho. Só para a gente voltar, a gente está falando aqui da importância do Sebrae, né? Pelo que você me apresentou aqui, então, todos os prefeitos estão preocupados em desenvolver alguma coisa em prol de áreas, né? Principalmente áreas de serviço, de turismo, isso é muito bom, né? Sim, isso incentiva a região. A região tem potenciais turísticos, notadamente Paranapiacaba, é um potencial turístico fantástico, aí não conhece, maravilhoso a história, o desenvolvimento do Brasil, do estado de São Paulo, passa ali por Paranapiacaba, uma história fantástica. Pós-Balsa em São Bernardo, turismo de negócios em São Bernardo do Campo, Santo André tem potencial, Ribeirão Pires tem potencial, e aí toda a gastronomia que esse homem aqui cuida com muito cuidado, muita competência, tem tudo a ver com a experiência do setor turístico. Fale para a gente a importância do Sebrae no desenvolvimento do Cipã, do Aipã, enfim, Toninho. O Sebrae não tem desenvolvimento só do Cipã, do Aipã, o Sebrae tem um desenvolvimento a nível Brasil, a nível do estado de São Paulo. É um expertise nesse segmento que o Sereda estava falando, a questão de turismo, casamentos. Só para ter uma ideia, eu casei há 45 anos, 46 anos, o meu casamento foi no Estoril. O Estoril é um dos lugares mais lindos de São Bernardo do Campo. A parte interna ali é um lugar maravilhoso. E, na verdade, assim, é uma pena que os nossos prefeitos das nossas cidades, principalmente de São Bernardo e de Santo André, não estão cuidando da serra como deviam. Porque Parnapiacaba, Rio Grande da Serra, Leão do Riacho Grande, toda aquela região toda aí, essa região toda, é maravilhosa a questão do turismo. Vou falar para você, que tem lugares no mundo que gostariam de ter uma região como essa, para poder desenvolver, aperfeiçoar, melhorar, e o Sebrae, para poder fazer todos esses treinamentos para essas pessoas, para receber o turismo, maravilhoso. Pena que ainda os prefeitos acham que só a indústria é quem resolve o problema do desemprego. Por isso que existe esse tipo de parceria aqui, envolvendo-se com a IPAM e o SEBRAE, para poder, e aí as prefeituras, vale o toque. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá de Ademarri, Peronpires, e Rio Grande da Serra também, que lá tem uma área bem legal, que vale muito bem ser explorada. Toninho, meu querido Paulo, obrigado, sucesso, continua essas parcerias, que são muito boas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Toninho, mais uma vez, parabéns, mais quatro anos, conte com a gente. Muito obrigado, espero que os prefeitos e as câmaras municipais da nossa região entendam a nossa preocupação com o desenvolvimento das nossas cidades, no que diz respeito à questão de serviço, da panificação e de outras áreas. Estamos aqui, é só vir até a gente, a gente vai ajudar. Isso é chamar. Com certeza. Toninho e Paulo Serena, Clique Noite, hoje aqui na festa, posse-se, pãe-pãe, nova presidência. E a gente vai ajudar.